O primeiro passo de como desativar a biometria no Paypal é você acessar o aplicativo do Paypal e para isso eu vou arrastar de baixo para cima, vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo do Paypal e se o seu não estiver em ordem alfabética, se você tiver dificuldade de localizar o aplicativo você vai fazer uma consulta aqui na barra de pesquisa pelo nome do aplicativo, tá? Tocou aqui na barra de consulta, digitou o nome do aplicativo, você vai ser direcionado aqui para a consulta é só você tocar e vai ser direcionado para a tela de login assim que você for direcionado aqui para a tela principal do aplicativo, você vai ter na parte inferior um menu bem simples, né? Home, pagamentos, carteira, mas não é o que a gente quer o que a gente quer está do lado direito, superior, aqui na foto do seu perfil ou na letra do seu nome você vai tocar, vai ser direcionado para essa tela aqui, que é o painel de controle do aplicativo você tem aqui as opções, você tem o seu nome e e-mail aqui no topo, né? informações pessoais, central de mensagens, acesso e segurança, dados e privacidade você vai tocar em acesso e segurança e aí nessa próxima tela aqui, você vai ser direcionado, olha só para a opção aqui de impressão digital, qualquer impressão digital armazenada nesse dispositivo dará acesso à sua conta estender a sua sessão de acesso sua conta é elegível para ficar com as sessões conectadas por mais tempo para suas atividades frequentes então qual que é a dica que eu te dou? De repente, o que você quer é que toda hora que você entrar no aplicativo ele peça a impressão digital para entrar, né? e aí você precisa deixar essa opção, essa segunda opção habilitada, tá? se você quiser que só de vez em quando, depois de passado algum tempo às vezes uns dois minutinhos, né? você, ele peça de novo a impressão digital obviamente, para desbloquear o seu aparelho, continua tendo impressão digital ou senha, né? estou falando alguém que esteja com seu telefone desbloqueado ou até você mesmo que você quiser com mais tempo para poder pedir de novo impressão digital você deixa essa opção habilitada caso contrário, toda vez que você fizer o login ele vai pedir impressão digital para desativar a impressão digital você tem essa opção, impressão digital qualquer impressão digital cadastrada armazenada nesse dispositivo dará acesso à sua conta então aí você toca aqui nessa opção e vai aparecer esse report deseja desativar seu acesso por impressão digital ou Paypal se você souber a senha, você marca assim se você não lembra a senha primeiro descobre a senha então você vai ter problema para fazer login pronto, foi removida a impressão digital para habilitar de novo a impressão digital provavelmente ele vai pedir a senha, tá? então é só você marcar essa caixinha aqui novamente essa primeira opção e aí você toca nesse botão adicionar impressão digital ele falou que agora você pode acessar a sua conta usando sua impressão digital não pediu senha, tá? toque em ok pronto, voltou para essa tela que é como eu havia dito essa opção só é interessante se você quiser que fique mais tempo sem você precisar de colocar impressão digital eu acho besteira, tá? e você tem aqui essa outra opção que é mais robusta, tá vendo? acessa sua conta usando sua impressão digital rosto ou senha numérica, tá? essa opção é mais robusta que você pode tocar aqui e cadastrar, criar uma chave de acesso, tá? olha só utilize a impressão digital como senha e alcance um novo patamar com a mais recente tecnologia de segurança crie uma chave de acesso para acessar sua conta usando impressão digital ou padrão senha numérica deve ser uma camada de segurança isso aqui, tá? deve ter algum algoritmo por trás e vai pedir alguma coisa extra aqui para você e aí aqui é tema para um outro vídeo, tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo